Como é que é? Não, no teu estágio de obesidade, se você utilizar algum hormônio ergogênico, por exemplo, uma testosterona, a tendência é essa testosterona aromatizar nessa gordura e se formar um hormônio feminino. Eu, de verdade, recomendo que você perca peso. Se você utilizar testosterona com esse índice de gordura corporal, provavelmente essa testosterona vai o aromatizar, porque a gordura tem essa capacidade de aromatização e esse hormônio masculino vai virar hormônio feminino e você vai ter uma série de colaterais, desde problemas com libido, como a ginecomastia. Sou diabético, triglicerídeos e gordura no fígado. Triglicerídeos altos e gordura no fígado. Depois de seis anos sedentário, voltei para a academia. Posso iniciar a suplementação ou preciso tratar isso primeiro? Pode iniciar a suplementação, não tem problema nenhum. Agora, inicie urgentemente cardio e melhora a tua dieta, porque gordura no fígado, como o Igor também tem, é um perigo. Você tem os mesmos problemas do Igor? Diabetes, né, claro. Diabetes, né.